Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate pela FURB TV. E no programa de hoje, vamos lembrar a Semana da África, que rolou aqui na Universidade Regional de Blumenau, com apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, o NEAB FURB, e falar também da cultura africana. Mas para falar sobre estes assuntos, os nossos convidados são os estudantes de Engenharia de Telecomunicações, Vagnay de Tiloia e Otiniel Acácio. A Semana da África chegou à terceira edição e já se tornou em um evento da FURB, organizado pelos estudantes africanos. Mas hoje, vamos apenas lembrar o que rolou durante a semana. Afinal, tudo isso marcou o dia da África, comemorado no último dia 25 de maio. Aliás, a data é referência ao encontro de 32 chefes de Estado de países africanos na Etiópia, isso em 1963. Naquela oportunidade, foi formada a Organização de Unidade Africana e alterado a data de liberdade africana, que passou de 15 de abril para 25 de maio, marcando assim a libertação da dominação e exploração estrangeira. A África amargou séculos de retrocesso por conta do colonialismo europeu. Mas vamos começar aqui a nossa conversa falando um pouco sobre o sentimento africano e que sentimento é esse. E essa é a imagem que tem que o continente africano é um país. Eu vou começar a nossa conversa com o Vagnayde, que organizou a Semana da África. Vagnayde, boa noite. Boa noite, Carlos. Obrigado por estar aqui no Cidadania mais uma vez. A gente tem que agradecer a oportunidade de estar aqui. Vagnayde, a Semana da África chegou à terceira edição. Possivelmente vocês já vão articular uma quarta edição. Como que nasce essa organização de vocês montarem uma atividade dentro da universidade? Olha, é uma alegria imensa chegar à terceira edição, porque quer dizer que é algo que tem rendido frutos a ponto de nos dar forças para continuar e fazer com que mais gente abrace a causa. Então, a possibilidade de mais uma quarta edição com certeza existe, porque é algo que todo ano a gente já vai fazendo e pensando na próxima, isso tudo pela vontade de continuar e mais gente que diz, meu, eu não sabia disso, não sabia daquilo, que interessante. E a gente também ganhando mais conhecimento com a Semana da África. Então, pela maneira como a gente cresce junto com a Semana da África, com certeza a gente tem vontade de continuar a crescer e, consequentemente, a gente vai fazer uma quarta Semana da África. Nós temos também o Otinel que veio aqui pela primeira vez participar do Cidadania em Debate, envolvido também na organização do que rolou na Semana da África. Mas, Otinel, deixa eu te perguntar o seguinte, uma das coisas que você abordou durante a semana foi, a África não é um país. Por que desse tema? Bem, quando foi pensado nesse tema, foi algo que foi discutido dentro da organização do evento, em que todo mundo concordou com o tema. Foi muito por causa do estereotipo que existe concernente ao tema África. E, como sugere o tema, muitas pessoas pensam que a África é um país, mas não é bem assim. Sabemos que é um continente e o famoso verso da humanidade. Então, sentimos a obrigação de mostrar ao pessoal, às pessoas que não conheciam sobre isso, e daí surgiu o tema, África não é um país. Porque, assim, tanto o Wagner quanto o Otinel, vocês são de Angola. Exatamente. Então, assim, a África é um continente gigantesco, a história da África é uma história riquíssima. E, na escola que vocês estudam, em Angola, como que se discute o continente africano? Bem, o nosso país, infelizmente, eu posso assim dizer, tem perdido um bocadinho, ou perdeu um bocadinho da cultura, pelo facto de ser um país colonizado. Nós crescemos numa colônia, somos oriundos de uma colônia, e, então, por isso, alguns aspectos da nossa cultura foram acabando se perdendo por parte da colonização. Mas, em História, que é uma das matérias muito famosas dentro do país, acabamos estudando aspectos concernentes ao mundo todo. Falamos sobre as guerras mundiais, sobre a Revolução Industrial, e acabamos também falando sobre o nosso continente. Mas, é o que se diz, muitas das coisas sobre o nosso continente foram perdidas, foram esquecidas. Então, surge aí a necessidade de nós buscarmos por essas informações. Vagnet, porque falar de África, falar da África, deste continente, e aqui no Brasil, eu acho que os intercambistas africanos, eles estão trazendo isso, inclusive, até porque esta semana, ela já ocorre em diversas universidades do país, né? Vocês pegaram essa ideia a partir desses outros estudantes africanos, dessas outras universidades? Foi por aí? É, mais ou menos isso. A estrutura de como iria funcionar, a gente pegou dali. Mas, a ideia partiu realmente um pouco do que você e o Tineufa comentaram há pouco tempo, que é da questão da necessidade que a gente acaba sentindo, estando fora, a gente acaba sentindo a necessidade de um resgate cultural, de uma compreensão maior daquilo que é a África, né? Porque, às vezes, a gente tem muito aquela noção eurocêntrica, e aí parece que é tudo igual, mas se um lugar perde a sua cultura, perde as suas diferenças, perde-se a cultura. Então, a partir dali, a gente, estando aqui, as pessoas perguntavam, como é que é lá, como é que é a vossa cultura? E a gente ficava sem resposta. E, muitas outras vezes, a gente ficava meio indignado como certas pessoas não sabiam nem se situar a África geograficamente. E, de certa forma, pela minha compreensão, não era nem culpa dessas pessoas. Da mesma maneira que a gente tem um ensino que desvaloriza muito certas questões sobre a África, imagine fora do país, seja aqui na América do Sul ou na América do Norte, como é que as pessoas veriam a África, se lá dentro também a gente não traz esse conhecimento. E, assim como na universidade também não se partilha esse conhecimento, todos nós sentíamos a necessidade de partilhar um pouco daquilo que a gente ia pesquisando ou que já sabia. Então, ali a gente procurava um meio de transmitir isso, partilhar com a comunidade em geral, não só a comunidade universitária. E, ali, tomamos conhecimento que alguns lugares, algumas universidades faziam a Semana da África, que é uma estrutura que ajudaria bem naquilo que a gente queria. Acho que isso surgiu meio assim. A gente pegou um sentimento nosso, uma vontade, e aí pegamos a estrutura de algo que já existia em outras universidades e fizemos acontecer e já estamos na terceira edição. Isso é maravilhoso. Porque no Rio Grande do Sul rola uma semana muito forte, né? Muito, muito, muito. É uma Semana da África que é referência, se posso assim dizer, é referência. Tanto do Rio Grande do Sul quanto de Minas Gerais são referências, que já estão em edições de um número, acho que já uma que já está na nona edição, e é bem forte, que é o nosso sonho, né? Poder trazer mais gente, ter a capacidade de poder trazer mais gente que possam agregar no evento. Esse ano, assim como no primeiro e no ano passado, também trouxemos gente muito forte para participar, né? Que participou da nossa Semana da África, mas a gente também quer cada vez mais agregar, né? É dessa. Porque é interessante, vocês estão no Brasil, aliás, o Brasil fora do continente africano é onde tem mais a concentração de negros, né? 53% da população se autodeclara negra, né? E a organização de nação, a organização social, a organização cultural do Brasil, ela tem todos esses elementos africanos, e, no entanto, a população pouco sabe do continente africano. Isso que vocês colocaram, né? Isso estranha um pouco vocês? Vamos falar com o Otineu, o que é que tu acha? Bem, é triste saber que nem todo mundo tem esse reconhecimento, né? E há a necessidade urgente de nós mostrarmos que, na verdade, a África existe, né? E que muitas pessoas, assim, digo como já mencionou, da população brasileira, têm a sua origem no continente africano. Isso me faz lembrar, né? De como é que muitos tiveram a sua origem em África, né? Foi por causa da escravatura, né? Nas plantações de açúcar e os africanos eram tirados do seu continente e, por meio do comércio triangular, né? Eles acabavam vindo para as Américas, e, nesse caso, a América do Sul, propriamente no Brasil. Então, e se formos lá um pouquinho para cima, que é o Nordeste, nós conseguimos sentir um bocadinho daquilo que é a cultura africana inserida no modo de vida do povo brasileiro. Você já foi para alguns estados do Nordeste? Infelizmente, não. Mas, acredito, são muito famosos. Muito famosos. Mesmo lá em África, nós sabemos que há, por exemplo, culinárias muito parecidas com as nossas, que são utilizadas pelos nordestinos. Isso nos deixa muito alegres. Bom, nós estamos falando a respeito da Semana da África, que marcou na Universidade atividades desenvolvidas ao longo da semana, porque dia 25, o último de maio, é o dia da libertação da África. E aí, os alunos africanos da universidade organizaram diversas atividades. E a gente está falando um pouco aqui das atividades que se desenvolveram em Blumenau, mas que também se desenvolvem no resto das universidades do país, e também do sentimento e da cultura africana. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, aí a gente vai falar um pouco mais a respeito da cultura, do intercâmbio e o que é o sentimento africano. A gente já volta. E aí E aí E aí